Tem coisa de vocês aqui ainda? Não! Tem coisa de sua ainda aqui, Wallace? Peguei, eu peguei já, valeu! Será que eu dou um grau daqui até Barra Nova? Agora que banco ruim no caralho! Parece que você tá citado numa madeira, velho! Agora que banco ruim no caralho! Não vai tomar não, banco, velho! Não fui na perto desse moleque não, pô! Seu cabulador, velho! Só um pouquinho? Deixa eu voltar aqui devagar! Te amo! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.